RUPLA KIDS BRASIL Três gatinhos perderam suas luvinhas Então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos as luvinhas Perderam suas luvinhas Gatinhos maus Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vão comer a torta Três gatinhos perderam seu novelo Então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos o novelo Perderam o novelo Se perderem mais coisas Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vão comer a torta Três gatinhos perderam as meias Então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos nossas meias Quê? Perderam as meias Que coisa mais feia Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vão comer a torta Três gatinhos acharam as coisas Então ficaram alegres Mamãezinha, olha só Achamos nossas coisas Ótimo! Meus gatinhos, ponham suas luvinhas Podem comer a torta Miau, 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 miau A torta é deliciosa Um elefante se balançava Sobre a teia de uma aranha E como viu que resistia Foi chamar outro elefante Dois elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Três elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Quatro elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Cinco elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Seis elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Sete elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Oito elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Nove elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Dez elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Tem certeza, sim, papai Abra sua boca Jaque, jaque, sim, papai Comendo doces, não, papai Tem certeza, sim, papai Abra sua boca Joãozinho, sim, mamãe Comendo biscoito, não, mamãe Tem certeza, sim, mamãe Abra sua boca Jaque, jaque, sim, mamãe Comendo bolo, não, mamãe Tem certeza, sim, mamãe Abra sua boca Ha, 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 ha Tchau Cinco ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O caminhão chamou o médico E o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Quatro ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O trator chamou o médico E o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Dois ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O foguete chamou o médico E o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Dois ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O navio chamou o médico E o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Um ônibus pulavam na estrada Ele caiu e a cabeça machucou O trator chamou o médico E o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Nenhum ônibus pulava na estrada Ninguém caiu e a cabeça machucou O avião chamou o médico E o médico falou Chega de ônibus pularem na estrada Cinco macaquinhos pulavam no colchão Um caiu de cabeça no chão Mamãe chamou o médico Mamãe chamou o médico Que disse então Chega de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos balançavam em um galho Um caiu de joelho no chão Mamãe chamou o médico Que disse então chega de macacos pulando na estrada Três macaquinhos dançavam pelo chão Um caiu e bateu o dedão Mamãe chamou o médico Que disse então Chega de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos faziam uma corrida Um caiu de rosto no chão Mamãe chamou um médico que disse então Chega de macacos fazendo uma corrida Um macaquinho cantava de montão Ele caiu e machucou a mão Mamãe chamou um médico que disse então Chega de macacos cantando de montão Que cor tem o limão, que cor tem o limão Amarelo, amarelo, o limão é amarelo Igual a estrela, igual ao sol, igual ao girassol Isso é muito bom Que cor tem o morango, que cor tem o morango Vermelho, vermelho, o morango é vermelho Igual a maçã, igual ao carro Isso está um arraso Igual ao super astro Que cor tem o mirtilo, que cor tem o mirtilo Azul, azul, o mirtilo é azul Igual ao céu, igual à nuvem Que barato Então canta em alto Que cor tem o pirulito, que cor tem o pirulito Rosa, rosa, o pirulito é rosa Igual ao doce, igual ao sorvete Isso é maravilhoso Até parece um sonho Que cor tem o brócolis, que cor tem o brócolis Verde, verde, o brócolis é verde Igual à folha, igual às árvores Mais uma vez Cante comigo Isso é muito divertido Aprender as cores Espero que tenham gostado também Tchau, tchau Estava o sapo sentado cantando debaixo da água Quando o sapo saiu pra cantar Quando o sapo saiu pra cantar Veio uma mosca e pediu pra parar A mosca é o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando a mosca saiu pra cantar Veio uma aranha e pediu pra parar Aranha, mosca, 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 o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando a aranha saiu pra cantar Veio uma aranha e pediu pra parar O leão, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando o leão saiu pra cantar Veio uma aranha e pediu pra parar A aranha é o leão, o leão, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Cantando debaixo da água Quando a arara saiu pra cantar Vem um polvo e pediu pra parar O polvo, a arara, arara, o leão, o leão, a aranha, a aranha A mosca, a mosca, o sapo que estava sentado Cantando debaixo da água Quando o polvo saiu pra cantar Vem a coruja e pediu pra parar A coruja, o polvo, o polvo, a arara, arara, o leão, o leão, a aranha, a aranha A mosca, a mosca, o sapo que estava sentado Cantando debaixo da água Quando a coruja saiu pra cantar Vem um peixe e pediu pra parar O peixe, a coruja, a coruja, o polvo, o polvo, a arara, arara, o leão, o leão, a aranha, a aranha A mosca, a mosca, o sapo que estava sentado Cantando debaixo da água Quando o peixe saiu pra cantar Vem um ratão e pediu pra parar Ele ama pular e brincar O dia todo faz bolhas de ar É o bebê mais fofo do mar É o bebê tubarão Ele adora jogar bola E faz graça toda hora O dia todo nada e ri Hooray! É o irmão tubarão Tchup 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 tch Seus filhotes Tem magia em seu toque Super mamãe é melhor que a Mamãe tubarão Tchup 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 Mamãe tubarão Tchup 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 Mamãe tubarão Tchup 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 Mamãe tubarão É robusto e tão grande Tá com eles todo instante É uma coitada de cada um É o número Papai tubarão Tchup 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 Papai tubarão Tchup 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 Papai tubarão Tchup 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 Papai tubarão Sobre o mar e onde estão O dia todo fazem natação Cantam uma divertida Canção do tubarão Família tubarão Tchup 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 Família tubarão Tchup 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 Família tubarão Tchup 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 Família tubarão Rupla Kids Brasil Se inscreva! Assista mais!